Número 6, Cruzeiro e Gremio, Libertadores 1997 Número 5, Cruzeiro Caldense, Campeonato Mineiro 1997 Número 4, Cruzeiro Bahia, Campeonato Brasileiro 1997 Número 3, Cruzeiro Monte Claros, Campeonato Mineiro 1998 Depois da cobrança do escanteio, a zaga corta, mas Elivelton chuta de primeira, Cruzeiro 2 a 0 Número 2, Cruzeiro Criciúma, Campeonato Brasileiro 1997 Contra o ataque do Cruzeiro, com Marcelo no mano a mano, pintou o segundo Olha o Elivelton cara a cara com o goleiro, vai marcar Elivelton GOOOOOOOL ELEVELTON para o Cruzeiro Número 1, Cruzeiro Sporting Cristal, final da Libertadores 1997 ELEVELTON ELEVELTON Correu pra bora, atenção, bateu no segundo pão, sobrou, atenção, chute, ventando, atenção, pra bora! Correu pra bora, atenção, pra bora! Correu pra bora, batida, sobrou pra Nivelto, é Nivelto que jogou sempre pra esquerda, estava na direita, meteu no pé da direita na bola, virou pelo lento, rastando, batia o gol, foi pro fundo do gol, fazendo o momento maior do futebol.